Bem, chegou a hora agora Hahahaha Meu irmão do céu, calma Que dê Ai, deixa eu pôr o celular no pó do mundo Aqui, que a galera já tá querendo encher o saco Hahahaha 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 Travesseiro Eu tô com travesseiro na boca Vai ter chupador que vai ter que me engolir Vai ter chupador Vai ter gente Vai me engolir, mano, se for o Vedito Eu vou excomungar muita gente aqui Porque eu tô falando desse personagem Há um mês Antes do aniversário começar Hahahaha 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 Calma, eu vou esperar Eu tô com travesseiro na boca Mano Mano, eu quero ver neguinho Você vai ter que engolir minhas bolas Corno, manso, que me chamou de mentiroso Quem duvidou Quem ficou pessimista aí Vai lá ver canalzinho de besteira De bobo gritando Agora eu vou gritar igual bobo mesmo Meu Deus do céu Calma Preciso ver se é fusão Ai meu Deus Nossa senhora Hahahaha 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 Filho da puta 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 pera é azul acertamos acertamos até a cor a comunidade é monstra chupa comunidade a gente não é bom eu juro por deus daí se você tivesse aqui na minha frente a dar um soco na sua boca que ficou aí me chamando de mentiroso e na boca de seis tudo aí ficou morando ruim velho o maluco do céu chupa dorme com essa bebê o rd tá falando disso é um mês não duvida da comunidade dorme com essa pp dorme vedito veio espetacular não tem como cancelar o rise and rush vocês que ficaram duvidando chupa vai lá ver você canalzinho nenê vai lá ver como pega assim com meu cristal em uma hora vai lá bebê vai não rd mentiroso comunidade não sabe de nada aí eu olhei na comunidade não vi ninguém falando que havia super vendido de coisa que você tem que você tem acesso à comunidade seu verme miserável eu acho que é fácil é fácil tem acesso que vai acabou não não deu uma hora é o goku goide agora agora o goku goide ai meu deus do céu o mano acabei de fazer um post agora mesmo e apaguei os cara da comunidade estava falando velho que poderia ser isso não nossos caras a não estoura ai mesmo pra acabar com seu ouvido estoura ai mesmo pra acabar com seu ouvido estoura ai mesmo que poderia ser e eu acho que é o que eu tô achando que é mano é o que eu tô achando que é eu tô achando que 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 eu Eu tô rindo da cara de muito idiota Eu não vou pegar os personagens Porque eu tô com muita pouca gema Eu me ferrei, eu não consegui juntar gema Pra ser aniversário, eu não vou pegar Mas não importa, eu fiz minha missão Arrisa 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 Seus corno Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha, desistém Senão tem que descer Ai, meu Deus 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 Fala, galerinha do Brasil Games Não tenho o que falar Eu não vou falar mais nada Tá bom? Eu não vou falar mais nada Eu só vou falar o seguinte Pra quem gosta do canal Pra quem acompanha Pra quem deu aqueles votos positivos Naquele meu vídeo que eu desabafei Muito obrigado Não importa se eu vou pegar ou não os personagens Eu tô com muita pouca gema Mas tá aí Eu fiz minha missão pra vocês Quem? Qual canal BR aí Conseguiu informar pra vocês Um mês adiantado Que isso aí era o que eu ia chegar Pra vocês, meus queridos inscritos Que não duvidam do canal E que acreditam no tio Tá aí Quando a comunidade quer espoliar Ninguém segura Pra você que falou que eu era mentiroso E que falou que não era possível chegar E pra você que ficou pessimista E pra você que mandou o pessoal não hypar Pra você que não acreditou Você pode pegar até os personagens Enfia bem na tua bundinha Foda-se Beijinho no ombro E nunca mais Fiquem falando besteira Tá bom? Pra quem foi pessimista Pode ficar aqui de boa Te amo Mas pra quem me chamou de mentiroso Dorme bem, bebê